Pera ai Bom pessoal Hoje apareceu Boa noite pra vocês né Boa noite pra vocês Bom, eu cheguei com um vídeo atrasado hoje aqui né Cheguei com mais um vídeo atrasado hoje aqui né Porque eu não tinha como Programar vídeo pelo acaso né E bom, boa noite pra vocês aí né Boa noite Boa noite pra vocês Bom, o vídeo de hoje é Seguinte Mr. Meat acabou de ser atualizado Que que é Mr. Meat Bom, é o açougueiro da feira né O açougueiro da feira, bom, acabou de ser atualizado Bom Eu tenho um monte de coisa pra fazer Bom, na atualização nova 1.6.0 Tem várias coisas novas, bom Várias correções De bugs, eu acho por ai E várias quebre-cabeças E várias mais Mais coisas novas, entendeu, no jogo E tem mais um laboratório, entendeu, no jogo Bom Mais coisa nova no jogo né Nova atualização Vamos jogar né Bom Vamos ver o que tem no jogo né Porque além disso Vai ter que liberar aquela porta lá Vídeo Que aqui tem vídeo de segunda a sexta-feira Às 18h30 Estante semana tem vídeo das 21h30, tá Se inscreve E não tem vídeo A gente avisa, entendeu A gente avisa Bom, vamos lá começar com a versão 1.6.0 Bom Mary Mary Crack Mary Crack Eu acho 28 anos Morena Eu não sei ler direito 28 anos Morena A oferecida Uma recompensa Bom Algumas semanas Atrás Ela aceitou um trabalho De companheiro Mr. Meat Então Não teve mais notícia Sobre ela Bom Vamos lá né Jogar esse jogo né Esse jogaço aqui Jogaço Que só é um jogaço mesmo Um jogaço aqui Que de todos que Gostam de Mr. Meat né Jogaço Vamos lá começar Olha, mudou a foto do carro aqui ó Mudou a foto do carro ó Vocês tão vendo Mudou a foto do carro Não é mais dela Mas é tipo uma coisa nova agora Mudou a foto do carro Nova atualização Tá foda agora Eu acho Agora tá Agora tá Mano Tá muito Tá legal agora Vamos ver né O que tem Atualização nova Eu tô orgulhoso Mano Orgulhoso pra ver Essa atualização nova Tô orgulhoso pra ver O que tem Essa atualização nova Vocês deixam o like Tá Vocês Vocês aí que gostaram Da atualização nova Deixa o like Vamos ver aqui A gente precisa pegar a chave Né Se a chave tiver aqui Pelo menos A gente vai fazer o seguinte A gente vai tentar zerar o jogo Né Mas Será assim Tipo Vai ser zerar 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 é junho Não A gente vai A gente vai abrir Essa porta Aqui Essa porta Aqui A gente vai ver A gente vai tentar Abrir ela Tendeu Tentar fazer essas coisas Pelo isso A gente vai ver A atualização nova Tá bom O que tem A atualização nova Bom Aqui ficou tudo A mesma coisa O carro Né Tá aberto Ficou a mesma coisa Ali Vamos ver O que tem A atualização nova Vou começar Por aqui Mudou Por carro Alguma coisa Não O matão Tá aqui Beleza Tudo bem Né Alguma gaveta Aqui Já tava assim Eu acho Que mudou Alguma coisa Bom Aqui também Né Tava Tava assim O que tem Aqui Bom Esse aqui Tava aqui Acho que não tinha Nenhum quadro Aqui Vamos ver Aqui Bom Bom Aqui também Mudou Tem uma Uma caixa Aqui Uma nova Caixa Bom Gente Só mudou Algumas Coisinhas Né Peraí Vamos ver Aqui Né Ah Essa chave Aqui A gente vai Abrir Lá Um negócio Né A chave Verde É Já Abriu Aqui Já Coisa Bom A gente Precidiu Uma coisinha Pra gente Abrir Essa porta Aqui Ó Essa Porta Deu A gente Precisa Abrir Com Um Negócio Deu Com Uma Pinça Deu Tá Ver se A gente Conta O que Fazer Deu Que Tá No Modo Clássico Deu Só Pra gente Lavar O Lavor Atório Mesmo Né A Próximo Tivai Fazer Algumas Cois Deu Ah Não Vem Pra Trabalhar O Víde Mesmo Alicate Alicate Vamos logo Abrir Logo O negócio Lá Logo Né Gente Gente Vamos lá Ver Eu to Agulido Pra ver Esse Jogo Pronto Eu quero Achar Mais uma Coisinha Eu quero Achar Um Negocinho Aqui Um Negocinho Branco Tipo Uma Pinça Eu acho Né Não Quero Achar Uma Tela Quero Achar Um Negócio Muito Especial Deu Eu quero Achar O negócio Que abre Aqui Esse negócio Aqui Deu Tá Aqui Baixo Por acaso Ele Não tá Aqui Baixo Beleza Gente Deixa o like De vocês Tá Tá gostando Do vídeo Deixa o like Tá Não quero Um milhão De gente Deixando Like Aí Tá Vamos Tentar Achar Um Negócio Aqui Pra gente Abrir Um Laboratório Pra gente Ver Tá E vai E vai ter Teorias Sobre Mr. Meat Né Vai ter Teorias Né Nova Atualização Né Vai ter Teorias E achamos Aí Rapaz Vamos lá Ver Vamos lá Ver E vai ter Teorias No canal Também Né Sobre Esse Jogo Né Também Né Grande Jogo Aqui Né Com Essa Versão Aqui Né Com Mais Uma Versão De Mr. Meat Né Abre Os Pegos Aqui Gente Tô Orgulho Por A atualização Nova Vamos Deixar Aqui Né Aqui Que A gente Vê Se Pegar O Alicate Né Bom Onde A gente Deixou O Alicate Né Vamos Aqui Vamos Ver Se A gente Deixou O Alicate Por Ali Né Tomar Cuidar Pra A gente Não Pegar O Alicate Jogar Fora Né Pegar Esse Alicate Né Vamos Tentar Abrir O Negócio Lá Né Tente Mais Rápido Mais Rápido Possil Deu Mais Rápido A gente Conseguir Mais Rápido Possil Deu Conseguir O Negócio Tá A gente Vamos Vamos Lá Vamos Lá Acho Que Eu vi O Alicate Sim Eu Acho Pera Ai O Alicate Sim Eu vi Alicate Lá Fora Negócio Não é Possível Não Ter A Visto O Alicate Lá Aqui Gente Aqui Ó Eu vi O Alicate Bem Aqui Em cima Algum Cantor Alicate Tava Bem Aqui Ó Não sei Onde Eu Peguei Ele Não sei Onde Eu Enfiei O Alicate Agora Fora As Coisa Que Eu Filho Não Sei Nem Onde Tá É É Difícil É Difícil Mas A gente Vai Ter Que Achar O Possível Opa É Isso Que Eu Queria Isso Que Eu Queria Eu Tava Um Milhão De Vezes Achando Isso Que Queria Agora Eu Não Posso Deixar Não Posso Deixar É É Abriu O laboratório Por causa Dessa coisa Pronto A porta Abriu A porta Já abriu Beleza Vamos Dar aqui Baixo O que Tem Opa Vamos ver A surpresa Fecha os olhos Fecha os olhos De vocês Vamos ver A surpresa Aqui Do jogo Opa Opa O Mr. Meat Tá até indo lá Pra ver A surpresa TAM Tá indo lá Pra ver A surpresa O que Que tem A surpresa Bora Opa Paran O que Que tem Ó Que que é Isso É uma Porta Nova Uau Isso é um Laboratório Meu Deus Laboratório Meu Deus O Mr. Meat Tem um Laboratório Não sabia Agora que eu descobri Que o do Mr. Meat Tem um Laboratório Ó como é que o Laboratório do Mr. Meat Mano Que maneiro Como é que a gente vai Abrir aqui então Como é que a gente vai Liberar A mulher Aqui Vamos tentar A gente Pegar algumas Coisas né Que isso Vamos tentar Pegar algumas Coisas pra gente Liberar Essa menina né Mano O jogo Tá É Tá legal O jogo Tá legal O jogo Tá de parabéns O jogo O jogo Tá de parabéns O jogo O jogo Mestre Um 10 O jogo Tá de parabéns Amigo Tá de parabéns O jogo O cara passa De Ser legal né Mas De parabéns Parabéns Do desenvolvedor Que der Esse negócio Tá Agradeço Muito A vocês Fizeram O jogo O jogo Ficava Muito Bem É Isso Que eu Queria É Isso Que eu Queria Não Eu Tô Esperando Tua Vai Pegar Depois Depois Tente não derrubar Esse negócio É É No jogo Teu novo Final Também né Não sei se no jogo Teu final Novo né Eu acho que no próximo vídeo Eu vou ver qual é o final Qual é o final No Quando a gente morre né Ou quando a gente ganha também né Qual é o final novo Qual é o final do teu Não sei qual é o final do teu Pegar o negócio lá em cima Olha Eu esqueci mesmo né Aproveitar que eu me esqueci O negócio Daquela casa lá em cima Lá né Pois é Esquecido Estou esquecido Não sabia Aqui ó Achou da cena Tá Tu vai aqui baixo Não ia fazer hoje esse vídeo né Mas eu estou fazendo hoje Porque está saindo de noite Bom Falta duas coisas A gente liberar Falta aqui Uma chave vermelha né Se a gente não zerar hoje Mas Deixa pra Deixa pra outra né Se a gente não liberar hoje Deixa pra outra fase né Ou deixa pra amanhã Ou deixa pra depois Não relaxa mano Relaxa Relaxa que A Mister Meat Mas perdeu de novo Um pouco da mesma coisa Não posso não Bom Tudo a mesma coisa Muita calma nessa hora né Vamos achar Tentar achar a chave vermelha né Vamos tentar achar Essa chave aí né Que a gente precisa Chave do carro Bom Vamos lá né Abrir o carro né É Pedaço de pedra É aqui Acho que é né Chave azul né Vamos lá Acho que é bem de lá Eu acho Vamos ver Onde é essa chave azul né Bom Tem um negócio lá embaixo Que a gente não olhou né Vamos Chave azul lá de baixo Eu tenho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ó Pronto Bota só a chave vermelha Bota só a chave vermelha Tá Chave vermelha Tá por aqui a chave vermelha É que por aqui Tá só Tenha sorte Não Vamos achar pra casa mesmo né Vamos lá entrar Na outra casa né Pra gente ver lá né Mano pra mim tá foda Era pra ter achado a chave vermelha já né Pra liberar o jogo Pra liberar o jogo Agora Mano Gente vamos ver se tá lá Tá por aqui baixo né Tá perdendo muita coisa Tem que achar essa chave vermelha agora né Pra gente liberar o jogo Não tá aqui essa chave Lata, lata, lata Não quero achar a chave vermelha Dei a sorte pra gente ter a chave vermelha tá bom Eu quero ir embora daqui Eu quero achar a chave vermelha Tá por aqui a chave vermelha? Não Chave vermelha Chave vermelha Tô dando frango aqui ó Acho que tá dando frango Vitória Cadê essa chave? Bom gente Deixe o like de vocês tá Só esperando por isso né Mister Mix tá sendo o melhor jogo que tem né Vamos tentar achar a chave vermelha né Vamos tentar achar a chave vermelha né Pra zerar o jogo Última chance do jogo né Liberar o jogo né É tudo ou nada Vitória Acho que é tudo aqui Vitória Ai vai ter que pegar uma tela Olha Pega uma tela e quebra aqui Deu Pega uma tela Pega uma tela Nove e quarenta Nove e quarenta Bora 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 Vem bora bora Vem bora Vem bora Vem bora Vem bora Vem bora Vem bora O que é? 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 Olha aquele pretão ali, rapaz. Vou mostrar as coisas grandes. Olha aquele ali, todo o arco aqui. Vem quietinho, porque ele vai. Tem um monte ali. Ah, tá escudo. Não. Vou dar a descrição. Não, não. Não, não. Não, não. Tem mais, tem mais, tem mais. O que é? O que é? O que é? É, ela tem uma triste. É. Sempre tem esses negócios, né? Sempre tem um perfeito. É, ela tem um perfeito. É, ela tem um perfeito. Não é, ela tem um perfeito. Eu tenho que fazer todos com o meu. Eu adoro com o meu. Vai pegar tudo, tudo que faliu. Vai dar só? É. Não é. Vai pegar tudo. 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 Eu tinha presente. Voltei no jogo de novo. O que a gente vai fazer, né? Ei, já perdeu já? Vai pegar tudo. Vai pegar tudo. Vai pegar tudo. Cadê o cara? Olha ele. Tá só prendendo um cachorro aqui. Um cachorrão aqui. Eu não sei se ele você quiser. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Cadê a caravazelada, Vitória? Cadê a caravazelada? Cadê a caravazelada do gato? Cadê a caravazelada do gato? Cadê a caravazelada do gato? Cadê? Cadê, mano? A caravazelada do gato lá, mano? Ela pro Jake. Ah! Cara, ela é pro cachorro, não é pro gato, não. Passa. Cadê a tua vasilha agora, hein? Ah, mãe, é foda. A vasilha é pra ele, a vasilha. A vasilha é pra ele, não é pra gato, não. E a vandria é pra gato? E a vandria é pra gato, não é pra gato, não é pra gato, não é pra gato, não é pra gato. E a vandria é pra gato, não é pra gato. Como é que é? Tomei, mãe. O homem, vai. Tomei, ele tá bem, tá? Tomei aqui, olha. Tomei, vai. Cadê ele agora? Eu pensei que a chave não tava chave vermelha, né? Como é a razão, Dick? Pera, pera Eu sei que todo mundo não gosta desse funk, né? Bom, gente, eu queria achar a chave vermelha, né? Eu tô maior Quando passar essa chave, né? Perceiro do código, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá na casa Tentar liberar esse negócio Vamos tentar liberar, entendeu? Abre aqui, né? Chave mestre Pega essa chave, pega essa chave Pega a chave Isso Não consegui pegar a chave, mano Não tem problema pra essa Não consegui pegar uma chave, mano Uma chave Isso era uma chave pra pegar do jogo Uma chave, né? Vamos lá, gente Liberar o jogo, né? Vamos lá pro atório Ficou uma Ficou legal, né? Ficou uma Boa Vamos dar um, dois, três Vamos dar um, dois, três A gente vai embora já Um Dois Três Agora ele vai subir até lá em cima Agora, ó Com ela até lá em cima, né? E é muito longe, olha Ele só O Mr. Meat O Mr. Meat vai ficar lá pra longe agora Nunca zerei o jogo Nunca zerei o jogo Essa é a minha primeira vez Nunca zerei o jogo A minha primeira vez Minha primeira vez Primeira vez, entendeu, gente? Nunca zerei o Mr. Meat Assim Mas foi mais fácil Deu jogar o jogo Bom, gente Já vimos o laboratório, né? Então a gente vai E que vai Tá encerrando aqui Esse vídeo por hoje, né? Se você gostou Deixa o seu like, tá? E até Até o próximo vídeo, né? Talvez a gente Faz um vídeo Faz um monte de teorias, né? Pra gente dizendo Que a gente tá fazendo Mr. Meat, né? Mas vai fazer, né? Então, gente Isso aí foi o vídeo de hoje, né? Se gostou da nova atualização, né? Comente aí Faz os comentários de vocês aí, tá? E deixa as suas teorias aí, tá? Pro que você tem aí, né? A gente já Vimos já, né? Aí Bom No próximo vídeo A gente vai olhar Como que a gente vai morrer, entendeu? Qual é a morte da gente, entendeu? Qual vai ser a morte da gente, tá? Tá? Qual vai ser a nossa morte, entendeu? Tudo isso, entendeu? A gente já vê já Um monte de coisa no Mr. Meat, né? Vai fazer um monte de vídeo, né? Pois é Então, gente Até o próximo vídeo Tchau Beleza? Tchau